A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar E então? Aceita? Mas isso é maravilhoso, Marcos Eu não sei o que dizer Diga que sim, diga que quer se casar comigo É o bastante Marcos, meu Deus, eu estou tão contente, tão feliz Marcos, seu pai Ele está passando muito mal, o doutor Gonzalez teme pelo pior Papai, papai está morrendo, tia Marta Venha comigo, depressa Sim, agora mesmo, vamos, Marcos Mas a mamãe, eu acho que o rapaz pode esperar aqui mesmo Não, não, Marcos também vem comigo É muito importante que ele veja papai, vamos, Marcos Sim, meu bem, com licença, dona Marta Sim, meu bem Onde chegamos? Mas se eu corto as alas desse cafajé chizinho Ou eu não me chamo Marta Pronto, pronto, aqui está Lídia Papai Lídia, minha filha Eu quero O doutor Gonzalez recomendou o máximo repouso, Osmar Mas eu preciso Eu quero falar com minha filha Ela está ao seu lado Quero falar com Lídia A sós, por favor Muito bem Vamos embora, Tiquita Temos segredos agora Mas se ele não está bem Por favor, saiam Saiam, saiam Ele está pedindo Vamos, Cadinha Com licença, mocinho Hoje não Vem conosco, Marcos Deixemos Lídia a sós com o pai Vamos Mas eu quero Por favor, Lídia Fique com seu pai Eu espero lá fora Com licença Papai Meu pobre paizinho Não, não chora, filha Você não vai morrer Não, agora Não pode Por que não agora, filha Papai Eu 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 nem sei como lhe dizer Fale francamente, filha Que há Papai Eu 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 estou amando Eu sabia Sabia? É Mas sabia como? Pelo brilho de seus olhos, filhinha Pelo seu comportamento nos últimos dias Eu Eu Reimaginava É esse moço que estava aqui, não é? É É sim, papai Marcos Eu gosto dele e ele também me ama Graças a Deus Você aprova? Eu Por que não, filha? Parece bom moço E depois Moro mais tranquilo Sabendo Que além de suas tias Você terá um marido Papai Você é maravilhoso Por que ficamos tanto tempo longe um do outro? Papai, por que? Culpa minha Remorso Remorso? Mas que remorso? Por que, papai? Por uma coisa que eu fiz no passado, filhinha Que até hoje me amorfina e faz sofrer Vá Chama esse moço aqui Eu Eu quero falar com ele Chama o moço, minha filha Sim, papai Agora mesmo Ah, já acabaram com o segredo? Marcos Venha cá Papai quer falar com você Vamos todos então Não, titia Não, tia Leucardia Papai quer falar apenas comigo e com o Marcos Desculpa, filha Venha, Marcos Sim, meu bem Com licença Levar aquele tipo para ver o pai Hum, isso não está me cheirando nada bem Eu não me dizia Vamos ver no que dá tudo isso Ei, fecharam a porta Ah, mas eu vou até lá tentar escutar o que dizem Ô, titita Você acha que é direito escutarmos a conversa? Cara, não seja tola, Catinha Precisamos ficar a par de tudo Silêncio, silêncio Vejamos o que dizem Aqui está Marcos, papai Como vai, senhor? Mal Mal, meu jovem Muito mal É o fim que se aproxima Ah, não fale assim Por favor Deixe-me falar Fala, papai Fala, estamos ouvindo Marcos É, esse é seu nome, não é? Ah, sim, senhor Marcos Eu sei que você gosta da minha filha E ela também gosta de você É verdade Eu Sou um homem Praticamente morto, meu filho Por isso quero lhe pedir uma coisa Farei o que lhe pedir? Casa-se com Lídia Mais depressa possível Papai Mas, esse é o meu maior desejo Eu amo sua filha e quero me casar com ela Pois tratemos disso o mais rápido possível Olha Naquele caderno ali em cima da mesinha Ali tem o endereço do meu advogado E procurador O doutor Ismael Requião de Oliveira Pegue o telefone e ligue para ele agora mesmo Peça-lhe que venha aqui em casa o mais urgente possível Diga que eu Estou passando muito mal E... Papai Você vai ficar bom Se Deus quiser Ah não, minha filha Eu sei que estou no fim Mas eu estou triste por isso Eu quero apenas ter tempo Tempo para fazer você feliz E para tentar remediar Todo o mal que eu fiz Alô É... O doutor Ismael Requião de Oliveira Ele está? Aqui é da casa do senhor Osmar Osmar Caldeira Nunes Sim Da casa do senhor Osmar Caldeira Nunes Obrigado Ele já vai atender Peça que venha urgente Doutor Ismael Ah, aqui é uma pessoa amante do senhor Osmar Sim Ele Não, não Não está passando muito bem É Ele pede que o senhor venha à casa dele com urgência Agora mesmo, se possível É, se possível venha agora mesmo É, o médico já esteve aqui É, eu não sei dizer É, é Ele está aqui ao meu lado O senhor já vem Muito obrigado Ele já vem Obrigado Meu rapaz Muito obrigado E agora sente-se aqui Você também, Lídia Sente-se Sim, senhor Preciso fazer uma confissão Uma confissão, papai? Sim, filha Uma confissão muito difícil Mas que eu preciso fazer Antes Antes de partir Não precisa dizer nada, não, papai Eu preciso falar, filhinha Trata-se de mim Sua mãe E de você De mim? De mamãe? De você? Mas o que é, papai? Estamos apresentando Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Eu sou o culpado, minha filha Culpado? Mas culpado de que, papai? Do seu... Do defeito que você tem na perna Oh, papai Eu sei que nasci assim Não precisa arranjar desculpas Para a fatalidade Não, filhinha Você não nasceu assim Não? Mas eu sempre pensei que... Você sempre pensou O que queríamos que você pensasse Que tinha nascido com esse defeito na perna Mas não é verdade A culpa A culpa foi minha E de sua mãe Oh, papai Eu vou lhe contar toda a verdade Ouçam Eu e Julita Não nos entendíamos muito bem No princípio, tudo correu normalmente Mas o gênero difícil de sua mãe Minha arrogância Estragaram tudo Eu detestava estar em casa Chegava tarde Bebia muito Bebia muito E foi numa noite em que cheguei embriagado E tudo aconteceu Foi assim E foi isso que aconteceu, filha Eu fui o culpado Foi eu Por isso nunca me perdoei Por isso mandei você para longe de mim Sua presença era uma acusação permanente Não, papai Não Foi o destino, papai A fatalidade O senhor Não me aleijou voluntariamente Claro que não, filha Claro que não Então É por isso Que eu Eu peço que me perdoe Eu nada tenho a lhe perdoar Você tem sido um bom pai Nunca me deixou faltar coisa alguma Eu amo você, papai Obrigado Muito obrigado, minha filha E você, rapaz Tome conta dela Faça de minha filha uma mulher feliz Farei, senhor Mário Eu juro que farei E ela fará a minha felicidade Obrigado Eu os considero noivos Agora Agora chamem Marta e Leocádia Quero falar com elas Na presença de vocês Acabamos de chegar Viemos ver se Osmar precisa de alguma coisa Ele chama pelas senhoras Estamos aqui, Osmar, querido Você deseja alguma coisa? Sim Eu desejo dizer uma coisa a vocês Pois diga, meu caro, o que é? De hoje em diante Lídia e Marcos Estão noivos Noivos? Que absurdo é esse, Osmar? Você perdeu o juízo? Só pode ser Lídia é uma menina ainda Nós nos amamos Fogo de palha Isso passa Não passa, não, senhora Eu amo Lídia e vou me casar com ela Casar com Lídia? Absurdo Não acho nenhum absurdo Fiz Marcos prometer Que vai fazer Lídia feliz Essas coisas são boas de dizer Eu vou me casar com Lídia E farei dela mais feliz das mulheres Eu prometo, senhor Osmar Mas isso é inadmissível Uma loucura Você não está raciocinando bem, Osmar É da doença O seu estado emocional E tudo mais Estou em pleno uso de minha razão Lídia vai se casar com Marcos É coisa decidida E agora Deixe-me só Eu preciso repousar um pouco Eu não posso morrer ainda Por favor Mas, Osmar, pense bem Por favor Você não há Só eu, doutor É, vamos, vamos, Cadinha Mas lá fora nós conversaremos, mocinho Eu estou às suas ordens Senhor Osmar Se precisar de alguma coisa Estarei por perto, viu Obrigado, meu filho Vá Vá também, Lídia Vou fechar os olhos Tentar enganar a doença Dormindo um pouco Bom Eu creio que devemos ter uma conversa, Marcos Mas é claro Esse casamento é um absurdo Não pode se realizar Eu amo Marcos E quero me casar com ele Isso veremos Ah, você não conhece a vida, minha filha Passou muito tempo naquele colégio interno Por que as senhoras não querem meu casamento com Lídia? Eu posso saber Ah, por que? É um absurdo Lídia é apenas uma menina Eu sou uma mulher, tia Marta Vou fazer 18 anos Uma criança sem nenhuma experiência da vida O primeiro que aparece lhe dá um sorriso Já conquistou seu coraçãozinho inexperiente Eu amo Marcos E ele também me ama Ama? Ah, eu não acredito Ele quer é o seu dinheiro Ah, eu sabia Eu sabia que o problema todo era o dinheiro As senhoras não querem que Lídia se case comigo Nem com ninguém Por causa da fortuna que vai herdar do pai Acham que com ela solteira Será mais fácil de manobrar, não é? Uma moça ingênua De bons sentimentos É presa fácil De duas águias espertas e ambiciosas É, mocinho Veja lá como fala, hein? Eu tenho idade pra ser sua mãe Mas felizmente não é Minha mãe é uma dama Uma senhora de boa formação moral Que não desce a certas baixarias Por interesses escuros Você não pode ofender minha irmã dessa maneira Ô, Saulo Saulo Onde esse meteu está fermo? Saulo O que é, Tito? Vem aqui agora mesmo, imediatamente Tá bom O meu marido vai ensinar você a se comportar feito gente com duas senhoras Você vai ver O que é, Tito? Nem se pode ler um jornal em paz Ô, Saulo Esse rapazinho aqui faltou-nos com um indivíduo respeito Foi mesmo? Não acredito Um moço tão educado Mas o moço tão educado está querendo aplicar o golpe do baú em cima da Lídia Pelo amor de Deus, não falem assim Marcos me ama e eu vou me casar com ele Vai se casar? Parabéns Palerma, idiota, inútil Trate de pegar esse capa dócil por uma asa e jogá-lo na rua Ande, Palerma, o que está esperando? Eu? Eu pegar o moço e jogar na rua? Mas com que roupa, Tito? Com roupa ou sem roupa, põe o sujeitinho no olho da rua Venha me pegar por uma asa, seu Saulo Tente botar no olho da rua como ordenou sua mulher Eu? E você pensa que eu perdi o juízo, é? Marta é maluca, mas eu não Homem velho e doente lutar com um moço forte com você? É suicídio na cela Saulo, seu idiota, não discuta Faça o que eu estou mandando Não adianta não, Tito Seu marido é um poltrão, é um mosca morta, é um... Um homem cauteloso que não vai se meter em encrencas só porque as senhoras querem Parabéns, seu Saulo, parabéns Pela primeira vez eu vejo o senhor tomar uma atitude Não volte atrás, viu? Continue assim Faça essa megera da sua mulher andar na linha Olha aqui, rapazinho Não se faça de tolo só porque o Saulo é o inútil Mamãe, estou aqui... Oi, João Paulo, João Paulo, meu filho, foi bom você chegar Chegou mesmo a tempo A tempo de que, mamãe? O que está acontecendo aqui? Ponha esse seu amigo urso na rua agora mesmo, meu filho Você é novo e forte Ponha-o na rua Botar Marcos na rua? É Mas por que isso? Por nada, primo Sua mãe e titia estão furiosas porque Marcos me pediu em casamento e papai consentiu É só por isso E você acha pouco? Mas como é que é, ô João Paulo? Você não vai fazer nada? Mas claro que vou Marcos, meu chapa Você está de parabéns A prima é uma garota maravilhosa Parabéns Outro banana Meu filho, isso não tem cabimento? Tem alguém aí fora Deve ser o doutor Ismael, procurador de papai Doutor Ismael? E quem foi que o chamou aqui? E pra quê? Eu telefonei para ele A mando do senhor Osmar Ele vem para tratar os papéis para o nosso casamento Você ouviu isso, cadinha? Ouvi, titita E não posso me conformar Bem, eu acho que vou abrir a porta para ele Ô Saulo, não se atreva, seu idiota Eu sinto muito, titita Mas dessa vez eu me atreverei Com licença A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou